Salve, salve, galera! Bom dia, capaz de hoje eu só esteja com vocês. Bora lá fazer mais um vidinho aqui do meu humilde pequena oportunidade, uma atualização. E daí, gente, como é que vocês passaram o ano? Eu aqui passei bem, na graça de Deus, na medida do possível. E vocês? Apesar de tudo, né, dessa pandemia doida, dos momentos que eu estou vivendo aqui com o meu esposo, passei bem, na graça de Deus. Então, bora lá atualizar. Vocês sabem que eu já andei levando já algumas lá para a minha varanda, né? Gente, essa minha denfal aqui não deixa a desejar. Ela já está de novo, aquela uma que é minha mesclada, sabe? Ó, já está de novo com o haste floral, ó, uma aqui. Ó, outra ali e outra lá atrás, ó lá, está vendo? Essa aqui é a minha branca, já vem vindo aqui também com haste, ó. Aquela aqui é branca. Ai, gente, eu estou feliz. Aqui chove, 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 chove. Parece que a minha cibíndia também já vem vindo com haste, mas como eu, graças a Deus, eu acertei no... Olha essa daqui, depois que eu mudei de lugar, que bonitinha, a minha pipoca. Depois que eu acertei no substrato, olha, essa é aquela minha... É, miltonia, que está com... Acho que tem bem umas 15 ou mais haste aqui, ó. Bem linda. E aquela orquídea vanda que eu ganhei das minhas filhas, ó. Acabou morrendo mesmo, não teve jeito. Acho que ela já veio doente. As outras minhas estão tão bonitas e ela... Não sei. Ah, só atualizando um pouquinho. Já já eu levo vocês lá para a varanda para mostrar as flores que estão abertas. Ó, lembra da haste que eu coloquei? Olha que lindinha. Está vendo? Olha a outra lá. Ó, essa daqui já está com haste floral. E aqui está, ó, aqui está meu cantinho. Logo, logo já tem algumas pontinhas ali. Ai, perdão. Vou dar uma coceirinha na garganta. Ó, estou com haste. Haste, haste. Aquela é uma que eu... Cortei daqui, ó, que estava aqui muito grande nesse pequeno. E coloquei aqui, ó. Olha que linda que está. Olha, essa aqui também foi cortada, ó. Essa aqui já está a peça que vem no almoço. Olha lá. Essa aqui também está com botão, ó. Olha o botão dela lá. Tão lindas, eu acho. Sou suspeita, né? Ó, essa aqui é aquela uma de nove em frente. Olha que tamanho que já está os brutos, ó. Olha os brutos que tamanho, ó. Bem que podia cada um dar um cacho, né? Nossa, ia ficar muito linda demais, né? A minha... Como a Nara já trouxe para cá, ó. Que já está passando a floração. Minha chocolate que não deixa eu sem flor. A minha outra aqui já está com haste, ó. A outra. Mesma da chocolate. Que ela estava um dia muito grande. Eu dividi, mas agora não vou dividir mais, não. Agora vou... Cada vez eu vou pôr uma coisa maior. Essa aqui também, que não me deixa a desejar. Essa aqui também, parece que... Que essa aqui foi uma que eu ganhei da amiga. Coloquei aqui, ó. Parece também que vai vir com flor. Essa aqui eu não sei que cor que é. Essa aqui é daquela minha roxa. Que está lá. Que eu já levei para lá. Irmãzinha dela. Olha, gente. As minhas vanda. Aqui é um paninho que eu ponho aqui para a umidade. Ó. Gente, eu estou encantada. Com o meu cataceto. Foi a creuzinha que me deu. Olha aí, creu. Olha que lindo que está. Ai, mas eu sonho... Deixa eu voltar para mostrar. A de lá. Eu sonho ver a flor desse cataceto. Ai, essa daqui eu também não sei. A flor ainda não deu flor comigo. Uma vez deu uma... Uma astinha mais pecou. Mas olha como está lindo. Eu desconfio que seja uma bubofilo. Se alguém souber... Olha que linda que está. Quem sabe agora ela dá flor, né? Dá a volta aqui. E depois eu volto. Mostrar lá minhas... Minhas vanda. Olha, gente. Olha. Essa foi a creuzinha que me deu. Não deu flor ainda. Ela é linda. Olha que cuti cuti. Olha aí, ó. Que bonitinho. Olha essa. Que coisa mais linda. Olha, olha. Como diz a tia Vanessa. Aprendi a gostar das raízes, ó. Olha que linda. Essa é aquela que eu reprantei. Né? Acho que está linda. A minha tia Linn. Tem essa haste seca que já tinha. Aquela lá que você é um broto. E olha o broto que está lá. Dois brotos. Que coisa mais linda. Essa aqui também eu não sei qual que é. Estou doida para passar uma flor. Está bonita. Essa aqui também não. Que eu ganhei de uma amiga. Valência a morte. Essa aqui é a minha pirrardi. Que eu ganhei da minha amiga Irene. Olha que linda. Eu fiz mudinha para a minha filha. Deu uns cakesinho numa coisa. Essa aqui é aquela osnose. Olha que linda que está. Olha os cakes da minha filha aqui que deu. Essa aqui eu vou presentear a minha filha. Está linda. Está na hora de tirar. Mas não deu certo dela vir aqui e nem deu ir lá. Essa aqui, graças a Deus, não borreu. Olha o broto. Que linda. Ela é linda. Olha. Essa aqui também não. Estou aprendendo. As minhas fadas madrinhas. Tem até umas fadas madrinhas aí que olha. Olha. Essa aqui também. Eu coloquei ela aqui. Porque como diz a tia Vanessa. Essa aqui eu acho mais claridade. Eu coloquei aqui. Vamos ver se eu acertei. Gente. Eu aumentei a orquidária. Já deixei de novo. Daqui a pouco o marido brinca comigo. Olha essa aqui. Que linda. Aquela última que eu comprei. Consegui salvar. Que vem cheio de colchonilha. Já está vindo por aqui. Bom. Então vamos lá. Para vir mostrar para vocês. Lá na minha varanda. Bora lá. Bom. Já cheguei aqui. Na minha varanda. Olha aqui. Tchan, 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 tchan. Olha aí, gente. Que linda. Tem 17 flores. Eu falei para o meu maridinho. Meu amor. Não parece um beija-flor? Gente. A gente não vê Deus nessas coisas? Olha. Olha que coisa linda. Ainda tem. Não. Acho que aqui já. Está quase todas abertas. Olha que coisa linda. Olha. Parece um beija-flor. Olha. Está meio escuro, né? O tempo está meio nubrado. Olha que coisa mais linda. Só que eu não sei a ideia dele. Se alguém souber. Beleza? Aqui é o outro meu cantinho. E aqui é o cantinho que eu coloco as minhas flores abertas. Quando está chovendo eu tenho dó. É essa aqui. Olha que linda. Tem 5, 6 cachos. Não está tudo aberto ainda. Aquela uma aqui ainda está aberta. Olha essa aqui que abriu. Que linda. E aquela uma de fal também que todo ano abre duas, três vezes. Olha ela aqui. Que linda, ó. Essa aqui ela tem uma filhinha lá que já está com pequena de aço também, ó. Olha que linda. Eu replantei aqui. Ela ficou grande, né? Eu replantei aqui nesse vaso, ó. Olha lá. Falei para vocês. Depois que eu acertei no cultivo, ó. É carvão. Caco de telha. Pedra brita. Isopor é o meu substrato. Ainda bem. Porque olha que está chovendo aqui, hein, gente. Pelo amor de Deus. Mas é bom. A chuva não é para as plantas, né? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Beijo. Compartilha. Se inscreva no meu canal. Quem gostou desse vídeo aí se inscreva. No meu canal. Tchau, tchau. Beijo.